Ontem tivemos mais uma prova do líder, né, quem levou a imunidade mais uma vez foi a Pezinho, a Giovana, que desde que sarou do pé só ganha a prova, né? Então vamos ver. É, e a previsão de dias intensos com essa vitória na casa mais vigiada do Brasil aumentou, viu? Ontem, ontem tivemos mais uma prova do líder. Hoje, após a dinâmica do perde ganha, né, o poder coringa, né, alguém vai ganhar o poder coringa. O dono desse poder vai tirar um dos emparedados da prova bate e volta. Olha que coisa importante, né? Então vamos ver o que vai acontecer. E o Buda continua causando dentro da casa, viu? Durante a prova de ontem parece que o nosso professor não foi muito honesto com as suas ações. Mas que feio, né, que mau exemplo. E fez a Alane... Um professor, né? Ele fez a Alane ser eliminada de propósito, vamos ver. Tem muita gente que torce por ele? Não, não, muita gente. Não, só pra não me cancelar. Eu não gosto dele. É, não, tem muita gente que torce. Senão ia ficar quieta, né? Tem muita gente torcendo pra ex-mulher dele aqui fora. Sim. Tem milhões de seguidores agora. Nossa, e ele contou como se fosse uma coisa legal? É, exatamente. Não, e um cara que é professor. É um professor. Lá na Maré, né? Então, puxa vida, que coisa feia, né? Esse daí já podia se mandar, viu? É, esse se vai, paredão, sai, né? E a Fernanda segue também jogando, viu? A sister, que é a amiguinha dele, jogou, quer dizer, amiguinha entre aspas, né? Jogou o Buda como alvo do grupo das fadas pra tentar se livrar do paredão. Vamos ver. Pois é, vocês perceberam, né? Você vê que ali não tem amizade, não tem grupo, coisa nenhuma, né? Ela jogou pra poder se livrar do paredão, ela jogou o Buda. Quer dizer, é um pior que o outro ali. Ele se merece. É jogo, né, Léo? É jogo, mas é jogo sujo esse, né? Tá, aí também é pego, né? Você vai lá e joga, pega o seu parceiro e joga na fogueira com as outras. E depois fala que não fez nada. Exatamente. A sister Fernanda não deixa passar, viu? A confeiteira acertou a ordem dos favoritos fora da casa também, vamos ver. Ela chegou bem perto, né? Eu acho que o Davi é a que tá na ponta. Mal sabia ela que ponta, né? Ponta.